Fala pessoal, começando mais um vídeo aqui no Fofoca TV News, antes de tudo eu já quero pedir o seu like, pedir a sua inscrição, seu compartilhamento, ativa aí o sininho das notificações né E vamos falar aí de um ator que ficou famoso em todo mundo né, depois de estrelar ainda Quando Criança, um filme que fez bastante sucesso e acabou aí morrendo atropelado aos 32 anos O ator é Kevin Clark, antigo ator mirim que ficou famoso aí né, nas telinhas do cinema, como o baterista no filme A Escola do Rock O mesmo acabou morrendo nessa última quarta-feira, infelizmente tá, com apenas 32 anos de idade O famoso estava andando de bicicleta nos Estados Unidos, quando acabou sendo atropelado por um carro e infelizmente não resistiu Quem confirmou né, a notícia foi o site TMZ, o famoso portal de notícias americano O ator teria sido atropelado por uma jovem de 20 anos que não foi presa Ele foi socorrido, levaram ele pro hospital, mas infelizmente o mesmo não sobreviveu e veio a falecer no hospital Bom pessoal, mais uma notícia triste aí né, que acaba abalando todo mundo aí, principalmente quem era fã do ator e quem gostava muito aí do filme Um abraço e até mais, e nossos sentimentos aí pra família né, amigos e fãs